No início de 1883, em uma realidade alternativa, começa-se formar uma grande bancada antiabolicionista no parlamento brasileiro, o movimento antiabolicionista tomava rapidamente cada vez mais força no país, até que em 15 de agosto, Antônio Moreira de Barros, junto a João Maurício Vanderlei e ao Marechal Floriano Peixoto, formariam o Partido Nacional Conservador Brasileiro, que tinha como principal fundamento o antiabolicionismo. Com agora, um movimento antiabolicionista organizado, e que possuiria apoio da maior parte da elite latifundiaria, Dom Pedro II, e a Princesa Isabel, apesar dos esforços não conseguiriam fazer uma abertura para com os mesmos. Em 1885, com a aprovação da Lei dos Sexagenários, geraria a revolta geral do movimento, Dom Pedro II, apesar de sob imensa vontade de abolir o mais rápido possível a escravatura, se veria adiante. De um dilema de que ou ele permanecia com a escravatura, e dava continuidade à monarquia, em um país que permaneceria perpetuamente no atraso, ou abolia a escravatura, e corria o risco da monarquia. Brasileira terminar para sempre, ou de uma guerra civil. Além disso, o Brasil estaria sob forte pressão internacional pela abolição da escravatura, apesar disso, o movimento antiabolicionista, era intransigente, ganhando cada vez mais força. Na manhã do dia 7 de novembro de 1887, comandados pelo marechal Floriano Peixoto, ocorre o levante militar, o mesmo envia um ultimato ao imperador, que ou o mesmo aceitava se tornar apenas uma figura. De proa sem poder algum, com o poder completamente dominado pelos militares, ou a monarquia seria derrubada e toda a família imperial seria morta. Dom Pedro II, então sem nenhuma escolha, aceita o ultimato. Floriano Peixoto se tornaria o primeiro-ministro vitalício, como um ditador militar. Todas as leis abolicionistas do país teriam sido imediatamente abolidas. Com a morte de Dom Pedro II extremamente abalado e entristecido em 1891, a princesa Isabel, e seu filho primogênito foram forçados por Floriano Peixoto, a abdicar da sucessão, com Dom Luís de Orleans e Bragança sucedendo o avô, tendo como regente, o próprio Floriano. Dom Luís I, seria afastado da sua mãe, e passaria a ser criado e educado de acordo com as ideias do governo militar, ele seria afastado da mãe, para que ele não fosse influenciado pela mesma. Floriano, quando faleceu em 1895, seria sucedido pelo seu partidário Campos Salles. O país não veria nenhuma grande mudança, se mantendo estático em todas as escalas sociais e culturais. Permanecendo neutro na primeira grande guerra, e mantendo uma posição duramente isolacionista. O país sofreria fortes sanções do Império Britânico e dos Estados Unidos, podendo-se observar uma miséria cada vez mais crescente. Durante a segunda grande guerra, o país ainda entraria ao lado dos aliados em mesma data, não havendo grandes mudanças. No pós-guerra, o governo militar e escravista do país permaneceria intacto, pois os Estados Unidos viriam como vantajoso manter o governo, que se manteria como forte barreira para qualquer influência. Soviética sobre o país, não havendo quaisquer chances da subida de um movimento marxista ou esquerdista. Ao longo do tempo, o país se manteria fortemente agrário e estático, o interior do país ainda seria fortemente atrasado, e despovoado, nunca tendo havido nenhuma mudança de capital. Seria visto por todo o mundo, como um gigante em completo atraso e na miséria, um símbolo de um passado horrível das Américas. Tudo mudaria, em 1978, quando um forte movimento pela democratização e pela abolição começaria a se erguer, teria se formado um partido clandestino, o chamado Partido pela Liberdade Brasileira. Liderado por Darcy Ribeiro, o movimento seria duramente reprimido, com Darcy e outros líderes do movimento sendo presos, e alguns até mesmo assassinados. Tudo pioraria, quando no dia 17 de outubro, 250 manifestantes foram mortos em Copacabana, isto levaria a diversas insurgências populares, a pressão internacional aumentaria cada vez mais sobre o governo militar, havendo apelos do governo americano por uma interferência. Finalmente em 7 de dezembro de 1983, ocorre uma intervenção militar, onde o ditador Vitalício é derrubado, com os militares dando poder ao imperador Dom Luís II, o mesmo dissolveria-o. Parlamento em um momento histórico, com o primeiro-ministro Vitalício sendo destituído, ele anunciaria então as primeiras eleições do país, Darcy Ribeiro seria eleito com 63% dos votos. Em um momento histórico, em conjunto com o imperador seria anunciada a total abolição da escravatura e a nova constituição do país. Após quase um século de uma ditadura militar escravista, toda a comunidade internacional se veria em grande festa pela abolição e democratização do país. Apesar disso, o governo encontraria forte resistência nas áreas rurais, que devido ao grande esquecimento do interior do país, levaria a escravatura e a velha sociedade a imperar livremente sobre o mesmo. As sanções anteriormente impostas, teriam sido completamente abolidas sob o país, com agora, o Brasil vendo um desenvolvimento em lentidão realmente ocorrendo. Porém não seria o suficiente, com o país se mantendo enormemente agrário e atrasado em todos os sentidos, sendo praticamente uma Mauritânia gigante na América Latina. Música Música Música